Um balanço geral aí, desse sofrimento todo. Na verdade, boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, foi um jogo muito tenso. A gente já sabia que seria assim. Até por tudo que estava envolvendo a questão do que representava o jogo como esse para o clube, a gente já sabia que ia ser um jogo muito tenso. E a gente tentou mobilizar eles que se a gente tivesse a possibilidade, principalmente no início do jogo, no primeiro tempo, de sair um pouco na frente, ia facilitar as coisas. O problema é que as coisas não aconteceram, nós não conseguimos o gol. Naturalmente, o adversário usou como a tua experiência de jogo para enervar a nossa equipe, fazendo um antijogo. E aí, consequentemente, a nossa equipe foi perdendo um pouco a confiança, mas o que vale ressaltar muito é o espírito de luta de todo mundo. Totalmente, os atletas que entraram dentro do jogo deram uma boa resposta. O time que mostrou desde o início do jogo que estava buscando o gol. E isso, graças a Deus, deu certo para a gente conseguir essa classificação. Oi, primeiro, parabéns pela classificação, pela vitória. Eu até fiz a mesma pergunta para o Hugo aqui agora há pouco, porque eu ouvi do Anderson Conceição, no meu microfone, que ele, em nome de todo o grupo, ele dedicou essa vitória para você, o seu trabalho. E acabou afirmando que esse grupo do Vila está muito fechado com o seu trabalho, independente das críticas que você recebeu ao longo aí da última semana. Ontem, você acabou fazendo até uma explanação mais enérgica sobre tudo isso que tem acontecido em relação à cobrança no seu trabalho. Primeiro, eu queria saber de você como que você recebe isso de um jogador experiente, como o Anderson, um líder que tem ali dentro do vestiário também. E assim que termina o jogo, eu vejo você muito focado, você vai direto para o vestiário. O que passou na tua cabeça quando termina? E se essa vitória tirou um peso, querendo ou não, um pouco das suas costas? Vamos lá. O motivo da corrida no campo é porque eu precisava desabafar um pouquinho sozinho. Eu precisava desse momento. E o que os atletas referiram na fala pós-jogo, principalmente com vocês abordando ali, me deixam muito satisfeito, muito feliz. Muito feliz de coração. E aí eu quero ressaltar e dividir também, compartilhar isso com a minha equipe de trabalho. todos. Aqui não existe o Igor, existe uma equipe que está conseguindo, juntamente com todos os atletas, uma conexão muito forte para a gente conseguir o nosso objetivo principal. E as coisas não têm sido fáceis, é verdade. Mas com muita humildade, com muito trabalho, com muita energia, com muita dedicação dos atletas, com muito respeito dos atletas para conosco, a gente tem que conseguir dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Além de compartilhar tudo o que os atletas falaram pós-jogo, eu quero também compartilhar com a minha família, porque foi uma semana dura para nós. Mas graças a Deus, com a nossa união, com a nossa humildade, com o nosso respeito àquilo que nós estamos tentando construir na frente do clube, a gente conseguiu, nesse primeiro momento, algo que talvez vai energizar para ter uma possibilidade de dar um passo a mais na competição. É o que nós acreditamos e o método, eu não canso de falar sempre, total dos atletas por ter conquistado essa vitória, por acreditar naquilo que nós estamos construindo. Vai, inclusive, o Matheus vai organizar aqui um pouco, né, em relação para dar segmento, a entrevista coletiva, numa condição melhor. Igor, primeiro, parabéns pela vitória, né, queria ver com você o que foi o ponto principal no jogo de hoje, um jogo tão complicado que o gol não saía, como você vê a força do próprio elenco do Vila para passar por uma situação como essa desse jogo de hoje? Boa noite. Mentalmente, né? O time totalmente preparado para a situação. Lógico que a gente queria uma situação um pouco mais tranquila, né? Até o Alisson falou isso dentro do Vestirar. Poxa, rapaziada, um pouco mais tranquilo. Mas a gente sabe que o que valia hoje mesmo era uma classificação para uma semifinal, era uma vaga. E o contexto foi acontecendo dessa forma, porque o tempo foi passando, a gente não conseguia furar o bloqueio do adversário para poder fazer o gol, né? E essa ansiedade, ela vai tirando um pouco a confiança, a ansiedade, ela vai atrapalhando um pouco as tomadas de decisões. Mais uma vez, eu ressalvo o nível de concentração e de mentalidade na equipe que buscou o gol até o final. E aí nós fomos, agraciados por Deus, por aquele chute que o Bolt, maravilhoso, acertou aquele chute ali, onde nos agraciou com uma vitória e graças a Deus as coisas aconteceram. Ô, Igor, ali no segundo tempo, primeiramente, bom revê-lo, ali no segundo tempo você tinha uma parada para fazer três mudanças, você segurou um pouquinho, fez as três no ataque, e ali você mudou bem o comportamento do time, com a entrada do Sandrinho, do Igor Bolt, e do Henrique Almeida, que criou também algumas situações de gol. Queria que você falasse desse momento, que você teve uma parada apenas para fazer três mudanças, duas, uma ou nenhuma, do que você pensou ali naquele momento, e queria que você falasse também do Henrique Almeida, tem entrado bem nos últimos jogos, é um jogador que de repente pode aparecer como titular, uma surpresa nessa jota final? Prazer em revê-lo. Na verdade, juntamente com a nossa equipe técnica ali, a gente estava discutindo, e a gente já tinha na cabeça que eram as três possibilidades de entrada, né? Só que a gente tinha que segurar o time, principalmente porque era a última mexida, e a gente estava ali tentando acelerar o processo, mas ao mesmo tempo sendo um pouco responsável até pelo tempo, né? E depois se acontecesse algo que já tinha acontecido em dois companheiros nossos, de dois atletas pedidos pra sair por lesão, e aí o João Lucas, logo que foi um dos três que entrou e entrou muito bem no jogo, como o Henrique Almeida, muito bem no jogo, a gente fica feliz por ter também participado dessa recuperação desse atleta. Acho que foi o Geninho, um tempo atrás, até me perguntou sobre, acho que foi isso. e graças a Deus pela confiança que eles têm no nosso trabalho, por aquilo que a gente acredita em termos de dia a dia, o atleta ele vai tendo a confiança, e principalmente aquela conversa olho no olho, juntamente com todos da comissão, e a gente vai transmitindo ele, pra eles, no geral, muita confiança, eles vão acreditando e a gente vai seguindo. E ele tá, tem respondido muito bem, já fez um bom jogo em Iporá, né? Depois entrou, mesmo que seja poucos minutos lá, mas já entrou incomodando, e hoje já teve uma minutagem maior. Naturalmente vai surgindo as oportunidades, ele foi atrapalhado por uma lesão, e agora ele tá muito leve, muito forte, e tá conseguindo nos ajudar, e foi também um dos responsáveis pra uma situação hoje de conseguir o gol no final. No futebol, oi, pelo menos o que me parece, é que o trabalho de um técnico, ele é uma gangorra, muitas vezes ele tá lá em cima, e automaticamente ele tá lá embaixo, e quando você traz a escalação oficial, com o Apodi, certamente muitos torcedores te questionaram, porque, com a ausência do Alisson, era uma situação natural, no pensamento de uma análise de muitos, que o Igor Bolt começasse o jogo. Eu queria que você explicasse, por que que o Apodi começou, e não o Igor Bolt, que acabou fazendo, entrando no segundo tempo, quis o destino que fosse dessa classificação. Boa pergunta, gente. Muito boa pergunta. Na verdade, a gente aproveitou o que o Apodi fez lá em Goianésia. Ele entrou muito bem no jogo lá, dando muita velocidade, incomodando a linha do adversário, e a gente acreditava que é um jogador também importante na nossa equipe, é um jogador muito importante. E ele já vem demonstrando, e tem várias ações ofensivas nossas, mesmo ele entrando depois, no decorrer do jogo, que muitas coisas saem do pé dele. Às vezes uma finalização, às vezes ele teve a possibilidade de fazer um gol, teve um gol anulado em Iporá, teve uma possibilidade de assistência. Então, aqui contra o Goianésia, ele que criou a possibilidade do chute, onde o goleiro rebateu, o Léo rebateu nos pés do Juan. Então, nós tínhamos que aproveitar esse momento. E sabíamos que a gente precisava um pouco mais de velocidade. O Ancriste é jogador de drible, ele não é tão veloz, ele é um jogador de mudança de direção e condução de bola. E aí nós precisávamos um cara que espetasse um pouco mais a linha, com infiltração, e arrastar um pouco mais a linha, pra gente ter possibilidade pra dar um pouquinho mais de liberdade pro Naninho. E eu acredito que o Apotinho incomodou muito no primeiro tempo. A gente que ainda não tava conseguindo conectar, principalmente aquele lado direito nosso ainda, pra conseguir conectar o Naninho pro Naninho conseguir conectar ele. mas as oportunidades que ele teve, ele conseguiu pelo menos arrastar o nosso time pra frente, e clarear uma possibilidade de cruzamento de fundo, pra gente preencher um pouquinho mais a área. A ideia foi essa, e mesmo assim, tendo a possibilidade de mudança de jogo com o jogador igual volte. E aí a gente mudou a característica. Do lado direito, a gente tinha o Sandrinho, que continuaria dando muita velocidade, que é a que aproximava do Apotinho. E o Igor Bolt, que é um jogador também de arrasto de bola, é um jogador de drible, de mudança de direção, de finalização, de trabalhar por dentro, trabalhar por fora. E graças a Deus, ele foi agraciado com o gol, que nos ajudou muito. Igor, na saída dos jogadores, já que é jogo em cima de jogo, daqui a pouco já vai pensar na Copa Verde, terça-feira, e aí na saída dos jogadores, eu questionei o João Lucas, o que havia acontecido com ele, ele até desconfia que deslocou o ombro, e o Roberto, da mesma forma, eu perguntei aí, o que tinha acontecido, ele falou assim, parecia o Bambam, eu tava parecendo o Bambam, que é aquele cruzado que levou do Popó, não vi mais nada. Agora, invista o jogo de terça-feira, pretende, já realizar algumas mudanças, porque é o Rio Branco do Acre. do Espírito Santo. Do Espírito Santo, é verdade. Na verdade, nós perdemos dois jogadores por lesão, e atrapalhou as nossas paradas, né? O João Lucas, foi um dos três que entrou, e já teve o trauma do ombro, mas temos que esperar a reavaliação do médico amanhã, pra gente ver até o grau dessas dificuldades e lesões que nós vamos ter em frente. Nós vamos pensar, principalmente a partir de amanhã, hoje nós precisamos, como equipe, descansar um pouquinho hoje. Baixar um pouco a adrenalina, sei que vai ser difícil, comemorar um pouco essa classificação, porque pra nós nunca é fácil, no Vila parece que as coisas... Mas graças a Deus hoje a gente tá leve, é bom ver os funcionários com sorriso no rosto, é bom ver os companheiros de trabalho muito satisfeitos, leve, os jogadores principalmente, porque merece muito, e a gente também poder chegar em casa e ver os nossos filhos sorrindo um pouco, e ver a nossa esposa também, tem alguns companheiros que estão longe de casa, mas pelo menos receber a ligação dos filhos, receber a ligação da esposa. Isso tudo faz parte, isso tudo faz parte, pra gente recuperar as nossas energias, pra dar um próximo passo. E a partir da manhã, a gente já começa a pensar na Copa Verde, mas nós precisamos receber os atletas, pra que a gente consiga aí, também montar uma equipe forte, pra tentar passar de fase, que é o nosso objetivo. Em cima dessa resposta, e falando um pouquinho sobre o elenco também, qual que é a importância, né, de você ter jogadores assim, você começou com o apoio de hoje, o Bolt entrou, que era uma das outras opções, ele entrou, ele marcou o gol, o Henrique Almeida também entrou, fez boas jogadas ali na frente, qual que é a importância de ter um elenco, dessa maneira, entrando bem assim, pra uma semana decisiva do Vila agora, né? Goiânia agora, Copa Verde durante a semana, e Goiânia no final de semana que vem. Isso é bom, principalmente pela, a fase que nós estamos alcançando. Uma decisão em cima da outra agora, o jogo de mata na terça, depois já tem o primeiro jogo da semifinal do estadual, e depois já começa, se a gente for agraciado por Deus aí, se a gente conseguiu o objetivo na terça, e depois já começa uma próxima fase, mas nós primeiros precisamos focar terça-feira. A resposta pra nós de comissão técnica, ela é importante, porque todo mundo demonstra que tá pronto pra poder ajudar, né? E dessa forma, a gente se sente mais confiante pra poder aproveitar da melhor forma possível cada atleta dentro de um percentual do jogo, pra que ele seja importante dentro daquilo que nós imaginamos coletivamente, pra que também facilite o nosso caminho em termos de resultado. Aí, o técnico Igor Magalhães, conosco.